Rainha do povo celta, Boadicea, tornou-se uma guerreira vingativa e obstinada. Não era para menos. Após ser chicoteada, humilhada e testemunhar a violação de suas filhas por legionários, a rainha liderou seu povo num terrível ataque contra os romanos do imperador Nero. A bicha era braba feito um siri na lata. Sejam bem-vindos. No vídeo de hoje, vou te contar sobre Boadicea, a vingativa e avassaladora rainha celta. Então eu conto com o teu like para ajudar o vídeo a alcançar mais pessoas. Agora, sem mais demora, vamos para a história. O início dos conflitos ocorreu entre 60 e 61 d.C. Apenas 17 anos antes, os romanos tinham chegado à Grã-Bretanha ocupando um território povoado por tribos celtas. Eles ocupavam as aldeias existentes e permitiam que seus líderes permanecessem no poder, desde que aceitassem Nero como imperador e pagassem impostos. Era esse o caso da tribo dos Icenos. Os Icenos viviam no leste da Bretanha. Seu governante, o rei Prazutagos, temia pelo futuro da família após sua morte e em testamento propôs uma solução conciliatória. Metade do reino ficaria para sua mulher, Boadicea, e as duas filhas. A outra metade seria de Roma, mas os conquistadores romanos resolveram ficar com o reino todo. Diante da resistência dos Icenos, legionários invadiram a aldeia, açoitaram a rainha e abusaram de suas duas filhas, obrigando a rainha a presenciar o ato. Boadicea, humilhada, se uniu com as tribos vizinhas, também insatisfeitas com o domínio romano, e logo um exército de 100 mil bretões estavam marchando em direção a Camuloduno, capital da Bretanha. Segundo o historiador Daniel Snow, os bretões passaram a ser cidadãos de segunda classe em seu próprio país. Roma controlava seu dinheiro, terras, armas e liberdade. Boadicea era a rainha apenas de uma tribo celta em um canto da Bretanha. Mas após a morte de seu marido e de ver sua tribo ser invadida, suas terras tomadas e testemunhar a violação de suas filhas, ela entrou para a história. Liderou a maior revolta contra os romanos em 400 anos de domínio da Bretanha. A rainha furiosa botou abaixo três das mais importantes cidades da ilha, incluindo Londres, e massacrou 70 mil romanos. Ainda fez o imperador Nero considerar a possibilidade de recolher as tropas e desistir da região. O historiador romano Dião Cássio escreveu que Boadicea era alta e terrível de olhar. Uma cascata de cabelos vermelhos alcançava seus joelhos. Usava um colar dourado composto de ornamentos, uma veste multicolorida e um casaco grosso preso por um broche. Carregava uma lança comprida para assustar todos que olhassem para ela. Os revoltosos começaram com uma invasão de uma cidade completamente despreparada, sem muros ou aparatos de proteção, colocando fogo nas casas e tirando a vida de quem estivesse no caminho em Camuloduno. Parte da população correu para se abrigar na principal construção da cidade, um gigantesco e imponente templo em homenagem ao antigo imperador Cláudio. Apesar de não terem armas sofisticadas, os celtas contavam com uma vantagem militar, as bigas de guerra, pequenas carroças ocupadas por uma dupla de guerreiro e cavaleiro. Os romanos só usavam bigas em eventos esportivos, nunca em combate. Uma intervenção das tropas romanas era a única esperança para os habitantes da capital. Mas o governador da Bretanha, Caio Suetônio Paulino, estava com metade do exército do outro lado do país, no centro dos druidas, massacrando os sacerdotes celtas. Enquanto Paulino colocava abaixo um pilar da sociedade celta, os romanos sofriam dentro de seu templo principal a vingança dos bretões. O restante das tropas romanas sob o comando de Paulino se dividia em duas legiões com 5 mil homens cada, mas apenas uma delas estava perto o suficiente para socorrer a cidade. Mas no caminho, foi interceptada pelo exército de Boadiceia e massacrada também. Depois de dois dias de cerco ao templo, a rainha decidiu incendiar a construção e queimar vivos todos os que estavam lá dentro. Depois do ataque, pouco sobrou da então grandiosa capital. Os revoltosos se dirigiram então para o principal centro comercial da Bretanha, Londínio, onde está localizada a atual Londres. Seguindo na mesma direção, estava o governador Paulino com sua cavalaria, enquanto a infantaria vinha marchando bem atrás. Ao ver o tamanho do exército celta, agora ainda maior, já que Boadiceia reuniu novos voluntários pelas tribos no caminho, o governador decidiu largar Londínio à própria sorte e partiu para encontrar as tropas e pensar numa estratégia para derrotar a rebelião. Boadiceia não teve qualquer dificuldade para queimar Londínio inteira, trucidar a população e partir dali para ver o lâmio, no noroeste, destruída pelos celtas da sua maneira impiedosa. Richard Ringley, professor de arqueologia da Universidade de Joran, na Grã-Bretanha, afirma que, nas cidades pelas quais Boadiceia passou, escavações encontraram grossas camadas de cinzas datadas de 60 ou 61 d.C. Em Londres, essa camada tem meio metro de espessura. Enquanto isso, nem todas as tropas haviam conseguido encontrar o governador Paulino. Ele só contava com 10 mil homens para enfrentar aproximadamente 230 mil adversários revoltosos. Boadiceia seguia sua marcha e os romanos se posicionaram no caminho para esperar a chegada dos celtas para a batalha final. Apesar de estarem em desvantagem numérica, os romanos tinham ao seu favor armamentos melhores, além de disciplina e estratégia militar superiores. O embate ficou conhecido como Batalha de Watlin Street. Mesmo em grande desvantagem, os soldados romanos derrotaram os celtas. Depois de dar cabo dos guerreiros, massacraram suas famílias, já que todos viajavam juntos. Acredita-se que, para não serem aprisionadas, Boadiceia e suas filhas tiraram a própria vida com veneno. Hoje, o turista que visita Londres pode ver uma grande estátua de Boadiceia ao lado do Big Bang. Porém, poucos sabem que a moça, montada numa carroça biga e com sangue nos olhos, foi responsável por queimar Londres e chegou perto de fazer Nero desistir da Grã-Bretanha. Assim foi a incrível história de Boadiceia, a vingativa rainha celta. Uma mulher guerreira que lutou e liderou um exército enfurecido, dando uma canseira arretada nas legiões romanas. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber todos os vídeos. Nos vemos na próxima história!